Isto vai ser um momento muito, muito emocionante para ti. Tu já fizeste muita coisa na tua vida profissional. A maior parte não me lembro. Mas pronto, já fizeste. E já entrevistaste alguns dos maiores produtos da cultura pop, já fizeste, fazes programas de TV, de rádio. Mas eu sei, Álvaro, eu sei que ainda há um espaço vazio no teu coração. Tu adoravas fazer dobragem de desenhos animados. Era ou não era? Pois bem, eu... Vou fazer, é? Olha, eu criei para ti uma personagem. Eu criei esta personagem. É um bicho fofinho. A que chamei... Zé Fofinho. Ora bom, Álvaro. Tu vais-te lembrar, nós pedimos... Já agora ofereste esta imagem do Zé Fofinho. Será pendurado nem se ralve-se no porto. Ou vendido no e-bay por uma quantia absolutamente absurda. Astronómico. Nós pedimos-te, Álvaro, que tu gravasses qualquer coisa sem te dizer para o que é. Posso... Não digas já o que é. Não, não, não vou dizer. Só posso dizer uma coisa. É que eu durante esta semana fui chamado, de facto, a várias atividades. Sim. E comecei a pensar, o que é que estes gais estão a preparar? Mas a Ana, a Ana, a tua produtora, é fabulosa. É sim, senhor. E convenceu-me, aliás, convenceu-me quase tudo. Toda esta equipa é luxo. Ora bem, a ideia era surpreender-te e usar a tua voz numa animação do Zé Fofinho, realizando assim o teu sonho de dobrares um boneco animado. Nós nunca imaginámos é que fosses gravar o que gravaste. Mas agora é tarde demais para voltar atrás. E, portanto, vai ter que ir assim. Vamos ver, vamos ver. Espera, não te preocupes, está tudo feito. O Zé Fofinho está a me... Se um só órgão ficar vivo, estás condenada, condenada a ser minha para sempre, neste mundo e no próximo e em todos os mundos que hão de vir. Sou um desesperado, o amor, um criminoso, um matador insaciável, como o cabelo, o cera suja, coágulo de sangue seco, qualquer coisa e todas as coisas que consideras tuas. Mostra-me o teu pai, com os seus papagaios voadores, os seus cavalos de corrida, os passos gratuitos para a ópera. Vou, como eles todos, engolí-los vivos. Onde estão? A cadeira, onde sentas o teu pente preferido, a tua escova de dentes ou a tua lima de unhas. Mostra-me, pois quero devorá-los de uma vez só. Dizes que tens uma irmã mais bonita do que tu. Mostra-me. Quero lambê-la até lhe arrancar a carne dos ossos. Ok.